Quer concorrer a 1 milhão de gemas e é claro também ganhar finalmente os emotes do Clash Royale De graça mano, então se liga só, fica de olho aqui no canal Bruno Clash, você vai saber como E aí Clashers, beleza? Bruno Clash na área, mais um vídeo pra vocês, galera é o seguinte Muitas novidades mano, duas novidades nesse vídeo muito top A primeira é gemas, gemas que você aí tanto gosta, você vai poder concorrer a 1 milhão de gemas Você não ficou louco? 1 milhão de gemas em premiação e é claro, uma novidade muito top Que todo mundo queria desde o lançamento, que são os emotes de graça rapaziada Bom, é isso mesmo, estou aqui no site do meu brother, lucasclashgoialedicas.com Você tá vendo aí do lado já, emotes grátis e ganhem gemas mano, muita doideira É o Fantasy Royale mano, bom, vou explicar tudo pra vocês nesse vídeo E a gente vai descobrir aí como você vai poder conseguir concorrer a 1 milhão de gemas E é claro, ganhar aí os emotes na faixa de gração, tranquilo mano, sem pagar Bom, vamos lá então galera, agora aqui pra poder ver como vai funcionar isso tudo Já estamos aqui ó, Introducing Fantasy Royale mano, muito top Vamos lá, emotes grátis, sim, você não leu errado Além disso tem chance de ganhar aí uma parte da premiação de 1 milhão de gemas A premiação total é 1 milhão de gemas, eu vou explicar daqui a pouco Bom, vamos lá então, hoje foi anunciado no News Royale em inglês, ainda em inglês E também no Twitter, no Facebook, em inglês do Clash Royale Há pouquíssimo tempo, acho que há duas horas Essa novidade do Fantasy Royale mano, você vai ver que top Bom, é uma seguinte, eles explicam, isso aqui já é a matéria realmente Eles explicam que, eles trouxeram os esportes de fantasy, o fantasy esportes né A tradução fica meio estranha, os esportes de fantasia do Clash Royale Traduzindo, sabe aquele negócio do glow.com que eles fazem aquele futebol, aquele jogo do cartola Isso mesmo, o cartola é um fantasy, aquele lá é um cartola, é um fantasy É um fantasy baseado em coisas reais, por exemplo lá é no futebol Aqui é nos times que estão nas finais da CRL Você vai ver lá agora galera, o que é o Fantasy Royale Crie sua própria equipe de 4 jogadores da CRL E compare o desempenho da sua final do mundial de 1 de dezembro Com outras pessoas, pra que quem ganha, acabar ganhando mais coroas Pra ver quem vai ganhar mais coroas nesse embate Ou seja, você vai montar ali 4 jogadores, vai montar um time da CRL com 4 jogadores E aí você vai, é como se fosse o super trunfo dos mais antigos né Você vai comparar suas cartas com a dos seus parceiros E as cartas são os jogadores Pra ver quem consegue mais coroas Aqui você vê até, tem ali ó, um cara do Nova Aqui eu não consegui ver qual que é, do Pônus, acho que é do Pônus Aqui do Soki e o Rave Então você vai comparando, pra poder ver quem ganha as partidas, quem ganha mais coroas E aí, acho que vai gerar uma pontuação E com isso, essa pontuação no final do período, no dia 1 deve ser Eles vão ver quem tem mais pontuação, esse cara vai ganhar o maior prêmio E aí os outros ganharam os menores prêmios Sobre os emotes grátis Simplesmente, por simplesmente escolher uma equipe no Fantasy Só por você entrar no Fantasy e escolher uma equipe Você ganha 4 novos emotes Gratuitamente mano, muito top Os emotes serão adicionados a sua conta, através de um pop-up no jogo Dentro de algumas horas, após a seleção da sua equipe de fantasia Então vai aparecer um pop-up, aqueles que explodem na tela Com os emotes que você ganhou E falando que adicionou Esses emotes estão disponíveis apenas através do Fantasy Royale Então, só vai ter esses emotes quem tiver jogando o Fantasy Royale Então, por enquanto Depois eles podem aparecer na loja mais tarde, mais pra frente Mas por enquanto, quem tiver é quem acessou e entrou no Fantasy Royale Bom, a 1 milhão de gemas A pontuação do Fantasy Royale funciona contando a quantidade de jogadores da Crown CRL Que ganham durante a final mundial em dezembro Ah, então você vai escolher os jogadores que você acha que vão melhor na final E aí, conforme eles vão ganhando coroa Se eu escolhi o Rave E o Rave lá meteu 10 coroas, eu tenho 10 pontos no Rave Se o Soken eu escolhi, ele fez 15, é mais 15, é 25 Então soma todos E quem fizer mais pontuação no final da CRL Vai ganhar Ou seja, o cara que escolheu o melhor time Pode ganhar Você pode escolher um time só e apostar nesse time até o final Ou pode escolher os melhores de cada um Aí vai de você E funciona exatamente como no Cartola É um Cartola do Clash Royale, entendeu? Mais ou menos isso E aí ó, se você ficar, se o seu time ganhar mais coroas Você ganhará uma parte da premiação de 1 milhão de gemas Compartilhando igualmente entre todos Entre os caras com o resultado do topo do ranking Ou seja, deve ser 1 milhão de gemas Vai, vamos chutar alto assim É, 500 mil pra o primeiro lugar 250 pro segundo Do 150 pro terceiro 50 pro quarto 50 pro quinto, entendeu? Mais ou menos assim Então, se você tiver lá no topo Você vai ganhar uma parte desse 1 milhão Isso é muito bacana, rapaziada E aqui ó, tem aí uma imagem Que mostra como mais ou menos vai ser aí Esse ranking, ó Top scores O primeiro tem 73 coroas É... 705 pessoas escolheram E estão com 73 pontos 73 coroas Essa é a ideia, rapaziada Muito bacana, né? Então, você vai ter aí os emotes Os emotes na faixa Só por entrar no Fantasy Royale Vai ser assim, ó Que legal Esse vai ser o time A imagem que vai aparecer no seu time O seu time O Fantasy Team Então, não vacile, mano Participe Na pior das hipóteses Você vai ganhar todos os 4 emotes Que eles vão dar E ainda, se der sorte Vai que dá sorte Você ainda pode ganhar 1 milhão de gemas Sozinho Ou uma parte Desse 1 milhão de gemas, mano Então, cara Você não vai ter trabalho nenhum É entrar Escolher seu time E rezar pra esse time Mandar muito bem, mano Então, continua aí Fica ligado Assim que tiver mais novidades Eu entro aqui E trago pra vocês Correndo Beleza, rapaziada? Então, fica ligado Fica ligado Não vacila Fantasy Royale Chegou Vai dar 1 milhão de gemas E muitos emotes pra você Tudo de graça, rapaziada Bom, é isso que eu queria falar pra vocês Esse era o recado Muito obrigado a todos que acompanharam aí também E é claro Se você curte Clash Royale Já deixa o seu like Estoura o like aí Se inscreve no canal Se não for inscrito Tamo junto, galera É nóis Um abraço Fui Eeeh Eeeh Eeeh